Eu sou um dos casais que está a dar que falar em Mar Salgado. Ricardo Corrício e Filipe Ariosa são Sebastião e Madalena. Sebastião é um solitário completamente, desde sempre. É um homem que gosta de estar enfiado no seu canto, fora da confusão. Gosta de cozinhar, gosta de uma boa companhia, gosta de ver um bom vinho, gosta de ouvir uma boa música. Precisa estar em casa do que nas confusões. Foge de todas as pessoas que de algum modo o tentam conhecer e vai ser apaixonado por uma rapariga de 25 anos. Por exemplo, 25 anos mais nova do que eu. E vai ser uma história de uma hora tabulada, como podem calcular. A Madalena e o Sebastião partilham um gosto em comum, que é a literatura. Os dois adoram ler, o Sebastião é só o escritor preferido da Madalena. Então, eles acabam por ir para os mesmos sítios e um dia eles esquecem do caderno no café. Onde eles costumam estar. E ela vai lá ver, vai buscar, vai ver o que é que ela mandou para ali a escrever. E por acaso tem morado. E ela enche-se de coragem e vai lá até com ele. Vou ver o caderno. O senhor é que estava ali naquela mesa. Ela é um conhecido meu. Portanto, se o senhor quiser, eu posso ficar com o caderno. Eu vou entregar. Vou botar. Eu vou ler a isso. Ela apaixona-se verdadeiramente por ser melhor. E tem um pavor que ela lhe desapareça da vida. Apesar de, como quando nós agarramos num... Para ser um pequeno, não é? Não a portamos muito. Estamos sempre a dar a possibilidade de... Se ela tiver que falar, boa. Este medo e esta consciência que ele tem de que ela pode partir a qualquer momento, porque é francamente mais nova do que ele, é uma coisa que o atormenta constantemente. Um brinde. Às surpresas da vida. Às surpresas da vida. O Sebastião odeia tudo quanto seja telecomunicações. Isto, por exemplo, que eu tenho no bolso, é impensável para o Sebastião ter o... Nem que seja para ir a 5 centímetros de distância dele. Ele tem uma relação muito má com tudo quanto seja tecnologia. Não tem computador em casa, não tem televisão, não tem telefone, não tem nada. Mas quero ver que eu pongo cá em casa. Continuo fiel ao meu papel e à minha caneta. Eu... Eu sou um conservador. A Antónia, durante vários momentos, vai ter grandes discussões com ele, porque chega lá, bate à porta, tenta reunir a família, tenta lhe contar alguma coisa. E o Sebastião, o que está a contactar? Se não compras um telemóvel, compre ao menos mágica. Fartial. Desculpa, eu não sabia que estavas ocupado. Também não anda dentro. E do Brasil?